Criatividade Você jamais conseguirá expressar-se criativamente se disser ou pensar que é um desajeitado. Se disser não tenho criatividade, esta afirmação será verdadeira para si enquanto continuar a utilizá-la. Há uma criatividade inata fluindo em cada um de nós e se a deixarmos vir à tona, surpreendemo-nos e encantar-nos-emos com ela. Estamos todos ligados ao fluxo da energia criativa existente no universo. Uns podem manifestar-se de forma mais criativa do que outros, mas todos nós somos capazes de o fazer. Criamos diariamente as nossas vidas. Cada um de nós possui talentos e habilidades especiais. Infelizmente, muitos tiveram a sua criatividade bloqueada na infância pelos adultos, ainda que bem intencionados. Um professor afirmou certa vez que eu não seria capaz de dançar por ser muito alta. Disseram a um amigo meu que ele nunca seria capaz de desenhar só porque na altura desenhou a árvore errada. Tudo isso é um perfeito disparate, mas éramos crianças obedientes e acreditamos nas mensagens. Hoje, podemos desconsiderá-las. Outra premissa falsa é a de que é preciso ser um artista para se ser criativo. A arte é apenas uma forma de criatividade, porém, há muitas outras. Você cria a cada momento da sua vida, cria novas células no seu corpo, cria reações emocionais, cria diariamente no seu trabalho, seja ele qual for. Cria para administrar a sua conta bancária, cria no relacionamento com seus amigos, na educação dos filhos e em todas as atitudes em relação a si mesmo. Tudo o que fazemos envolve criatividade. Você pode ter um grande talento para arrumar a sua casa, preparar um jantar delicioso, ser um verdadeiro artista no jardim, ou pode ser criativo nas maneiras de dar afeto. O importante é reconhecer isso e alegrar-se profundamente com tudo o que faz. Você é sempre, diariamente, guiado pelo Divino Espírito Santo. Quando você tem um desejo intenso de expressar ou criar algo, esse desejo é o seu chamado. Se o seguir, será guiado, protegido e terá sucesso garantido. Se uma trajetória ou um objeto surge à sua frente, pode escolher confiar e segui-la, ou deixar-se paralisar pelo medo. O segredo é confiar na perfeição que existe dentro de si e seguir o seu desejo. Lembre-se que o universo ama-nos e quer que sejamos bem-sucedidos em tudo o que fazemos. Nunca cometo o erro de pensar que está velho demais para alguma coisa. A minha vida só passou a ter sentido aos quarenta e poucos anos, quando comecei a dar aulas. Aos cinquenta, criei uma pequena editora. Aos cinquenta e cinco, aventurei-me pelo mundo dos computadores, superando o medo que sentia deles. Com sessenta anos, comecei o meu primeiro jardim e tornei-me numa ávida cultivadora de alimentos orgânicos. Com setenta, inscrevi-me numa turma de aulas de arte para crianças. Alguns anos depois, mudei totalmente a minha caligrafia, inspirada pela escritora Vimala Rodgers, autora da A Sua Caligrafia Pode Mudar a Sua Vida. Aos setenta e cinco, passei para uma turma de aulas de arte para adultos e comecei a vender as minhas pinturas. O meu atual professor de arte quer que o meu próximo passo seja trabalhar com esculturas. Recentemente, comecei a praticar yoga e observo em todo o meu corpo mudanças positivas. Há alguns meses, decidi aventurar-me em áreas que me davam medo e comecei a frequentar aulas de dança de salão. Agora, tenho várias aulas por semana e estou a realizar o meu sonho de infância, aprender a dançar. Adoro aprender coisas que não experimentei. Quem sabe o que ainda vou inventar no futuro. O que sei é que continuarei fazendo as minhas afirmações e a expressar novas criatividades até o dia em que deixar este planeta. Se existe um projeto em que deseja investir ou se apenas deseja ter mais criatividade, pode utilizar as afirmações a seguir. Use-as com alegria enquanto vá expressando a sua criatividade em mil e um projetos diferentes. Eu liberto-me de toda a resistência à plena expressão da minha criatividade. Estou sempre em contato com a minha fonte criativa. Crio com facilidade quando deixo os meus pensamentos jorrarem da fonte de amor que é o meu coração. Faço algo novo ou pelo menos diferente todos os dias. É sempre tempo para expressar a minha criatividade em qualquer área que eu escolher. A minha família apoia-me totalmente na realização dos meus sonhos. Todos os meus projetos criativos dão-me muita alegria. Sei que sou capaz de criar milagres na minha vida. Sinto-me bem ao expressar-me das mais variadas formas criativas. Sou um ser único, especial, criativo e maravilhoso. Canalizo os meus talentos criativos para qualquer coisa que me dê prazer. A chave para a criatividade é saber que o meu pensamento cria as minhas experiências. Penso com clareza e expresso-me com facilidade. Estou a aprender a ser mais criativo a cada dia que passa. Estou a descobrir talentos que não sabia ter. O meu trabalho permite-me expressar os meus talentos e habilidades e eu gosto de usá-los. O meu potencial é ilimitado. A minha criatividade inata surpreende-me e encanta-me. Estou em segurança e realizo-me em tudo o que faço.